E aí, pessoal! Vamos para mais um Game Journey Hitman Blood Money! Nós tivemos da última vez, né? Sendo um Papai Noel Filho da Puta? E agora, nós temos... Dead on the Mississippi! Tá, pelo nome dessa missão, eu não lembro dela, então vamos logo saber do que se trata! Ahn... Tá, agora essa aí é a missão que a gente vai no... No super fucking barco, yacht, whatever! Um Titanic da vida! Nós temos que matar o Capitão, né? Pelo jeito! É, o Capitão que, né, ele... Tá ficando drogas... E... Todos esses... Seis pessoas da gangue? É isso? Caraca, eu tenho que matar sete pessoas, então! Ahn... Ahn... E... Né... Pegar de volta... Ahn... É... Capturar umas fotos... E... Ir embora! Ok! Ok! Aqui estamos! E claro, sempre tem... Ahn... O problema inicial de todo o jogo do Hitman... Que é... Que é... Você não tem ideia de nada... No começo... Eu não lembro de... No... Do que... Né... Onde é que eu tenho que ir... O que tem nesse barco... Parece que a gente tá na Amazônia, né? Quem são meus alvos? Tá! Você, por exemplo... Você é um dos alvos? Cadê o mapa? Não, você não é um dos alvos... Um dos alvos tá aqui... E aqui embaixo... Tá! E aí eu não sei onde eu posso ir... Onde eu não posso... Não ir... Ó, você! Você é um dos alvos? Não, você não é um dos alvos... É... A gente vai andando... E vendo... O que acontece, né? Tem um carinha pegando a mulherzinha ali... E ele é um dos alvos! Quem diria você? Steph Only! Então com certeza aqui é um lugar que eu não posso vir... Opa! Ui, 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 ui! Oi! Tá! Aham! Sim! Tá! Tá bom! Pronto! Tá! Como eu tenho que fazer o primeiro reconhecimento, né? Do local... Então não vamos... Escrotizar ainda! Nossa! Tem tanto lugar que só pode... Steph... Que eu... Aqui em cima... É VIP! Eu... Eu sou VIP? Caraca, velho! Não posso ir lugar nenhum! Esse que é o problema, velho! O Hitman, por si só... Ele é um bosta, cara! Ele não pode andar por lugar nenhum... Ó... Aqui, por exemplo, no banheiro... Eu poderia... Né? Fazer uso de roupagens... De pessoas... Opa! Desculpa! Você é um dos alvos... Tá! Aqui, aqui, aqui... STF only... Não! Então... Oi! Tá! Segurar... A vontade de empurrar aquela mulher ali... Prova até a mesma coisa... Então... Vamos explorar aqui embaixo... O que que a gente tem aqui embaixo? Hum... Que eu posso quebrar aí... Alguém vai vir ali arrumar... E é isso, né? Então... Pra fazer qualquer coisa... Do mundo... Eu vou precisar... Ou ser muito discreto... Ou... Opa! Opa! É... Não tenho mesmo... Está certo! Está certo! Ah! Maldito! Hum... Hum... Tch... 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 O que é isso? Uma chave. Chaves são boas. Agora é bom eu sair daqui. Antes que ele me veja. Caraca. Não, essa aqui é uma boa inteligência artificial, né? A porta tá aberta e eu tava andando pra cá, mas não aconteceu nada, né cara? Não aconteceu nada, é isso mesmo. Continue achando assim. Ok, agora tem a chave da casa de máquinas. Que eu não sei o que tem lá, né? Mas... Opa, é bem aqui mesmo. Ok. Opa, o carinha ali... Tá. Como esse é um cara inocente até que se prove o contrário. Caraca, tem muita gente aqui. Porra, eu achei que só tinha ele, mas tem o outro carinha ali. Tem esse aqui. Porra, velho. O mapa me mentiu fodamente, hein? Eu nem sei se... Eu vou conseguir passar pro outro lado? Nem vou, né cara? Tá. Ok. Então... Aquele ali é um dos alvos, ó. Mas eu não sei o que poderia fazer pra chegar até nele. Porque tem esse outro cara aqui. E esse cara aqui. Tenso. Muito tenso. Mas ele fica um bom tempo ali, né? Se eu esperar ele voltar... E chegar ali, o que eu posso fazer? Porque tem esse outro bichinho aqui. E ele pode fuder com a vida. E acabou de entrar mais um. Muito bom. É isso que eu preciso. Eu preciso de mais testemunhas. Porque não, não é o suficiente, né? Seus filhos da... Ok. Tá, agora ele tá voltando. Será que ele vai até onde, hein? Ele parou ali no meio. Ok. O que o Ritman faria? O que o Ritman faria? Tá bom, tá bom, tá bom. O que... Caraca, velho. Aqui é... Poxa, sério que... Aqui é o vestiário, cara. Sério que aqui é o vestiário? Sério que só agora... Encontrei a porra de um vestiário. Que... Poderia... Ah, velho. Sacanagem também, né? Opa, tudo bem? Eu sempre venho por aqui. Que sacanagem, viu? Só depois que eu faço a merda que encontro onde tem uma roupa grátis. Tá. Alvo? Você é um alvo. Opa. Hum. Eu poderia ficar aqui... E esperar... Porra. Vai também esperar o cara voltar. Você volta logo, velho. Não, mas ele tá indo lá pra fora. Corre, corre, corre. Cadê? Hum, então vamos aqui, né? Um garçom... Garçom pode estar aqui em cima, não pode? Vocês não brigam nem nada. Não, não, velho. Fica aí, velho. Fica aí, velho. Não, velho. Não! Ah, não é você, né? Ah, não é você. É do outro lado. Sai daqui, meu. É seu filho da puta. Ah, velho. Do outro lado, do outro lado. Corre, corre, corre. Ah, madame. Não vem pra cá, não, madame. Não vem pra cá, não, madame. Puta que pariu. Puta que pariu. Ok, tem que fazer sim? E você... Caralho. Desculpa, madame. Desculpa, madame. Desculpa, desculpa, desculpa. Porra! Ai, cacete de agulha. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Bom, agora que nós já sabemos, né, onde ele está, Ah, a gente só tem que ser mais rápidos. Opa. Mais rápidos. Sem testemunhas. E... Cara, que o melhor jeito... Eu tô vendo que a melhor arma do Hitman é o empurrão, cara. O empurrão você consegue fazer tudo. Mas tudo bem. Ok, então... A parada agora é ir na área VIP. Porque, se eu não me engano, agora o pessoal tá tudo na área VIP. Tá. Vamos voltar e pegar aquela roupa de garçom. Né, porque um operário não deveria estar aqui. O garçom, pelo menos, é mais... Convincente em seu papel. Tá, 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 tá. Mas eu não vou servir nenhum de vocês. Por que vocês estão aqui jogando bingo? Só tem velhinho. Uma... Cara, uma ceia... Uma ceia aqui bem... Bem muquetrefe. Não, você viu que o... Que o titio aqui pegou tudo, né, velho? E eu posso entrar aqui? Posso, 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 posso. Posso. Eu posso. Assim que eu gosto. Vamos lá. Aqui o pessoalzinho chique... Aqui, sim. Agora eu tô em casa, velho. Agora eu tô em casa. Tup, tup, tup. Ahn... Tá. Tá. Então, como é que eu vou conseguir... Passar... Para o próximo... Para a próxima fase. Será que eu vou precisar de outro disfarce? Será que eu vou ter que virar um auto-membro da sociedade? Ou eu vou ter que só pegar bolinhos? Cara, eu posso, né... Deixar de ser o Hitman e só ficar servindo bolinhos. Ah, cara. Eu quero fazer isso também. Como é que você faz? Não, olha ali, velho. Caraca, tá grudada essa merda. Tá. É aqui, mexer na geladeira. Não tem como eu mexer na geladeira, velho. Como é que você conseguiu mexer na geladeira? Queria ter seus poderes mágicos, velho. Oi. Olá. Ah, e você acha? Você acha que eu vou levar? Ah, olha só. Eu tenho que cortar minhas calças para eu poder ir para lá. É essa que é a parada. Mas enquanto eu não corto minhas calças, vamos lá para a cabine 23. Não o filme lá do Jim Carrey, número 23. Que era o quarto com o número 23 e aconteceu alguma coisa e o caralho é quatro. E aqui, ó. Olha aí. Até que o tio não está mal não, hein. Ah, o passe VIP. Ah, agora eu tenho. Olha só. Aí sim. Aí sim. Agora eu estou começando a ver vantagem nessa porra. Ó, ó. Ritmo bonitão. Com o passe VIP. E agora eu vou poder me juntar aos grandes senhores feudais. Olá, olá. Aê, agora você faz um bracinho para mim, né, seu filho da mãe. Olá, enfermeira. Eu posso entrar aqui? Será que é ser privado? Não, não posso entrar aqui. Eu entendi, eu entendi. Muito bem, muito bem, muito obrigado. Tá bom, já entendi. Me deixa, velho. Porra. Aqui eu posso, né? Aqui você não vai me xingar. Não é? É. Então. Tá. Agora eu sei que eu estou, né, no alto escalão da sociedade. Ah, não. Tá pra trás. Bem no finalzinho. Caraca, velho. Eu vou matar todo mundo aqui, só empurrando. Pelo jeito, né? Oi? Tem segurança para ficar na porta do banheiro, velho? Que desagradável. Ah, agora sim, ó. O pokezinho. Como é que eu jogo o pokezinho com vocês? Ah, vocês não são meu alvo. Então, foda-se. Opa! Ai, não! Tá. Não, cara. Eu não queria fazer isso. Desculpa. Foi sem querer. Se bem que eles já entraram, né? Uma vez que eles já entraram. Opa! Oi? Oi. 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 Tá. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Opa. Ai, ai, ai. Ufa. Tá, pronto. Consegui mais uma roupa. Que era, né? Uma roupa importante para se conseguir num estágio desse do ritmo. Que agora eu posso acessar aqui, né? Agora eu posso aqui, não posso? Você não deixa? Você não deixa? Você deixa? Olha só a cozinha. Outra cozinha, né? A cozinha de... Opa! Opa! É sério isso? Velho, é sério isso? É sério? É sério que eu vou levar esse bolo para o chefe? Caraca, velho. O meu... Cara, o meu aniversário chegou mais cedo. Porque, ó... Eu vou levar o bolo para o chefe. Para o aniversário do chefe. E esse bolo vai ser uma explosão de sabor. Opa! Tudo bem? Sim? Não! Não! Caraca, não, velho. Você não pode... Caraca, velho. É o seguinte, é o seguinte. Ele quer me revistar, né? Então... Caraca... Eu preciso achar um banheiro. Onde eu vou me desfazer de todas as minhas coisas. Tá. Cadê o banheiro? Aqui o banheiro. Fecha a porta. Larga o bolo. Larga a pistola. Será que o resto eu posso ficar? Vou tentar ficar com o resto. Tudo bem? Pode me revistar. Tudo bem? Parabéns pra... Você não é o chefe. Você vai ser um dos caras que eu tenho que matar, mas você não é o chefe. Mas já que eu tô aqui, né? Será que eu já... Faço isso? Porque depois vai ser uma grande merda. Imagino eu. Bom. Eu me viro com a grande merda. Caraca, velho, ele... Ele faz os marinheiros dançar pra ele, velho. Parabéns pra você. Eu só vim pra comer. Hum, será que eu perdi a oportunidade de explodir essa porra toda? Porque ele não tava perto. Tá. Tem outra coisa que eu posso fazer aqui? Abre o cofre. Não. Ah. Tá bom. Desculpa de novo. Caraca, velho. Você é muito chato. Deixa eu roubar seu cofre em paz. Passou? Passou? Passou. Caraca, velho. Eu abri a porta do cofre dele e ele tá nem aí. Caraca. Ele tá mijando e o outro tá ali. Velho. Que... Que desnecessauro, velho. Que cena... Não. 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 Tá. Cansei de você, ó. Vai ali perto do bolo. Vai ali perto do bolo de uma vez. Pronto. Caraca, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ai, meus Deus. Eu também não sei o que aconteceu aqui. Eu também não sei. Eu não sei, cara. Não fica me olhando com essa cara. Ai, caralho. Não. Caraca, velho. Ai. Fiz tudo errado. Fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado. Ah. Eu não sei se alguém me viu. Porque ainda tá vermelhinho. Caraca, velho. Fudeu, fudeu. Cadê? Tá. Como tá mudando de cor, então acho que ninguém me viu. Caraca, velho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar os sextantes, né, velho? Puta que pariu, cara. Será que ainda falta algum? Falta um que tá aqui do lado de fora. Cadê ele? Não, velho. Ele tava do lado de fora, do outro lado. Caraca, velho. Ele vai encontrar o corpo dos outros e eu não tenho nem... Ah, tá. Ah, é você? É você? É você? Você, tudo bem, velho. Tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo... Tudo jóia. Tudo catatal. Caraca, velho. Velho, ui. É bom quando as coisas dão exatamente do jeito que eu quero que elas dão certo, né? Puta que pariu. Tá. Caraca. O cara tá vindo pra cá, o cara tá vindo pra cá, o cara tá vindo pra cá, o cara tá vindo pra cá. Ai. Ah. Tá, tá. É isso mesmo. Aqui pra vocês, ó. Aqui pra vocês, ó. Ai, não tem mais bala. Não tem mais bala. Não tem mais bala. Não tem mais bala. Tá. Vem mais um passo, ui. Ih. Caraca, velho. Socorro, socorro, socorro. Vai. Dando de lado pro outro. Tá. Ai, corre, 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 corre. Como é que você sabe que sou eu, hein? Como é que você sabe? Alguém falou pra você que sou eu? Não, velho. Ninguém falou. Corre. Ô, gente. Eu tô indo embora já. Me deixa em paz. Não. Me deixa em paz. Não. 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 Se eu conseguir passar desse jeito, eu até deixo assim. Se não, velho. Ai, socorro, 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 socorro. Não. Corre, corre. Ai, me diga que é aqui. Me diga que é aqui. Não. Onde é que é, velho? Velho, onde é que é que eu tenho que ir agora? Como é que eu escapo dessa porra? É, não é num barquinho? Ai, velho. Socorro. Velho. Odeu, velho. Tá, tá. Calma. Tem alguma coisa sob controle agora. Pronto. Não que essa roupa ajude muito. Na verdade, ela atrapalha muito. Tá. Tá. Onde é que tá meu barco de fuga, velho? Onde é que tá meu barco de fuga? Eu não sei onde tá meu barco de fuga. Cadê meus objetivos? Bem-vindos ao Mississipi, 47. Uma gangue local, chamada as Gators, administra a distribuição de drogas em cima e em cima da Mississipi. As Gators mudam... Não, 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 não. Onde é que é que é o deck 1? O deck 1 tá aqui, ó. Caraca, lá do outro lado. Caralho, velho. Então, vamos lá. Bom, pessoal, você... Caraca. Subiu o alarme, não sei porquê. Mas tá lá em cima. Bom, vocês viram que não deu nada certo, né? No ritmo dessa semana. Mas, bom, a gente fez o que a gente... Pôde fazer, né? Com o que a gente teve. E... Nós vamos ficar assim mesmo. Escapando depois de fazer um massacre no meio... Da porra desse barco. Bom, então vai ser isso, pessoal. Vamos ficar aqui com esse Game Journey de Hitman. Dá joinha, se inscreva no canal e acompanha a gente em mais aventuras loucas com o nosso assassino menos silencioso de toda... História da Humanidade. Puta que pariu. Então, ficamos por aí. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui, mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdown.com.br ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter é FênixOnlineDown, blog FênixDown no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho